No Nordeste Mineiro, três adolescentes foram apreendidos durante uma ação da Polícia Civil. A apreensão foi realizada na manhã dessa terça-feira em Telflotone. O Fantone está de volta para contar o que é que tinha de errado aí, hein, Fantone? Já começa aí pelo que a imagem mostra. Droga apreendida e a Polícia Civil cumpriu uma ação de combate ao tráfico de drogas hoje. A história começa lá no mês de julho desse ano, quando dois adultos foram investigados por corrupção de menores. O detalhe é que eles praticavam essa corrupção de menores contra três adolescentes. O detalhe é que eles convenceram os adolescentes a agredir uma pessoa que supostamente furtou uma bicicleta que era utilizada para o tráfico de drogas. Você está achando que é só carro, que é moto? Não, até bicicleta, Nicolás Mendes. É utilizada aqui para o tráfico de drogas. Muito bem, nas investigações, durante as investigações, um dos adultos morreu num confronto com a polícia. Nós falamos aqui. A polícia chegou até o bairro Viriato, na zona norte da cidade. Esse cidadão suspeito estava dentro de uma casa. A polícia pediu para que ele saísse. Ele falou que dali não saía, dali ninguém um tirava. Quando a polícia tentou entrar na casa, o cidadão efetou disparos de arma de fogo. E aí a polícia teve que revidar. Esse infrator morreu. O outro cidadão, que continuou vivo e ser investigado, ele foi pedido, a polícia conseguiu o pedido de prisão dele, apreensão dos adolescentes, mas busca apreensão. A polícia civil pediu. O Ministério Público acatou. Não, está certo, a polícia civil, as provas são consistentes e contundentes, também encaminhou o inquérito dos, então, indiciados para a justiça. Só que aí o juiz só concedeu o mandado de busca e apreensão e o mandado de apreensão dos menores que foi cumprido hoje. A prisão não foi, segundo o juiz, não foi consistente o pedido, não tinha todos os dados necessários. Por essa razão, só os mandados de busca e apreensão, que é esse material aí que a gente está mostrando que foi apreendido, porque esse cidadão que estava com essa droga foi levado para a delegacia. Então, mais uma ação da polícia de paz e tranquilidade às vésperas de um feriado, né, com a Médis? É, Fão Antônio, é a ação de paz e tranquilidade, né? Sobretudo, manter a ordem social, né? Nosso abraço aos investigadores, todos envolvidos aí, né? Apareceu a imagem da turma aí, mas eu não tenho o nome deles, mas a gente parabeniza o trabalho aqui. E tem que ser assim, né? Se a polícia não fizer esse trabalho intenso, isso vai ficar aí dia após dia sendo perpetrado, multiplicado. E a gente vendo só matança, né? Como um amigo mandou mais cedo o gesto aqui, né? Eu estou com a bacia na frente da televisão, porque o mestre do balanço geral vai pingando sangue aqui na minha sala. Infelizmente. E a droga é plano de fundo para isso aí, né? Muita coisa que tem a ver com essa violência desenfreada que acontece na nossa região passa por isso aí, ó. O roubo, furto, né? A receptação que vem a partir daí, que a pessoa furta e rouba para comprar droga. E aí tem o receptador que pega isso para pagar um valor menor. E por aí vai, né? Matança, delimitação de território, aquele que quer mostrar mais força, exibição de arma de fogo na rede social e vai virando um monte de coisa. É.